Vem, morenins satisfazer a morena aqui Vem, morenins satisfazer a morena aqui Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer Pirei essa fada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem, morenins satisfazer a morena aqui Vem, vem, morenins satisfazer a morena aqui 15 minutos já passou você 50 minutos Vem, morenins satisfazer a morena aqui Vem, morenins satisfazer a morena aqui 15 minutos já passou você 50 minutos Vem, mais tempo passou você 50 minutos Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei essa fada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem moreninha, sabe fazer morena aqui, vem Vem moreninha, sabe fazer morena aqui 15 minutos de, 15 minutos de, 15 minutos de ovim, passou você Vem moreninha, sabe fazer morena aqui Vem moveminhos, sabe fazer morena aqui 15 minutos de, 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 15 minutos de ovim, passou você Alta aí, playboy Movimento, vai É percone o novo do Playboy Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Ter um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão da... Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Pô no salão vai! Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Ter um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão dessa... Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Vai! Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô tentando esconder que o culpador foi eu costumo mentir? Será que tô sendo um bobo ao te assumir? As paredes me contaram que cê escondeu? Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir? Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correrão pra bem longe de mim Tá convencido de que caiu Fissurada em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Teu uma seita é dar Mas foda é foda não te querer Ela é mil graus Não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu Fissurada em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia Tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira Deira Deira É mamadeira Deira 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 É mamadeira Deira Deira Aê Vai balançando Aê Chama Balança a cabeça Sai pra lá E pra cá Movimenta Vai Tá convencido de que caiu Fissurada em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Teu uma seita é dar Mas foda é foda não te querer É leve o grau Não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu Fissurada em você Deixa quando eu te trombar Tô louco pra me envolver Me xingar naquele dia Tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira Deira 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 É mamadeira Deira Deira É mamadeira Deira Deira É alta aí, playboy Alta aí, playboy Fiquei, fiquei Fiquei, fiquei Fiquei, fiquei Pessoelhado, cama redonda Faz o movimento Quarte é lado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e lado Pro cima eu vou baixo É menos baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look Sentando de quatro Vendo chup, chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o look, look Sentando de quatro Vendo chup, chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Pessoelhado, cama redonda Faz o movimento Quarte é lado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e lado Pro cima eu vou baixo É menos baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look Sentando de quatro Vendo chup, chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o look, look Sentando de quatro Vendo chup, chup Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vendo chup, chup lyric Vendo chup sources Vendo chup, chup Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma Camarote show Potência, meus queridos Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, 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 Mais com o preto, ai, ai Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebalando e se acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, valgada Te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não para Você tá por cima da marca, valgada Te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não pede Não para, minha rainha é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Você tá por cima da marca, valgada Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não para Bugo, sussurro, não para Bugo, sussurro, não para Pra balançar, vai Repertório do voo do playboy Uma bola na cama, ela sempre quer me rebobala No copo, tem bem, tem maneiro Sussurra meu, fogo, isso mexe com o preto Ai, ai Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebalando e se acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, valgada Te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não para Você tá por cima da marca, valgada Te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu bugo, sussurro, não pede Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa minha cabela assim, fica molhada Chama no teu fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para No baile ela se arruma, joga a bunda para A bunda vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das cinco horas, cai com a bunda, para A bunda vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou, aí playboy, eu quero é mais Eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai No baile ela se arruma, joga a bunda para A bunda vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das cinco horas, cai com a bunda, para A bunda vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou, aí playboy, eu quero é mais Eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai Alta aí playboy Deixa eu te perturbar um pouquinho, deixa Oi, vou te perturbar um pouquinho Nem não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balançar a cama e a cozizinho A cozizinho Adoro ouvir suas vozes, sentindo prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Ficar mais um pouquinho E a gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Já sabe quem ele é, Altair Playboy Caramba Altair Playboy Novidade na área Novidade na área Carnava no pé da sul Ela tem piscina, eu sei De onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê bom, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdão, fô só trans Vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Não vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Novidade na área Carnava no pé da sul Ela tem piscina, eu sei De onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê bom, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdão, fô só trans Cê desafia, só não me subestima Vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Não vai sentando Com sua salapada Cê vai jogando Essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Prepara lancha Que hoje tem farra e alto mar Chega que hoje vem Vem, vem, vem Alta e Playboy Iate preparado, Marina 083 É o local da fuga Chama, chama Que hoje tem Farra em alto mar Fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo navalhado Jujo no rosto Desenjo o cara no pescoço Já sabe quem é Fala quem é O Google Playboy, né? Hoje é sem estresse Outro patamar Vou surfar nas águas É pra se eu colocar Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Louca de malandá Vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Louca de malandá Vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Iate preparado, Marina 083 É o local da fuga Chama, chama Que hoje tem Farra em alto mar Fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo navalhado Jujo no rosto Desenjo o cara no pescoço Já sabe quem é Fala quem é O Google Playboy, né? Hoje é sem estresse Outro patamar Vou surfar nas águas É, mas eu colocar Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Louca de malandá Vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim Que hoje o pai tá facinho Louca de malandá Vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Alta aí, Playboy Hoje é loucura em alto mar, viu? Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Pra novinha que me esclarejou Olha só como o jogo virou Cabem época, mais de casa Ela só quer um pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós roubamos cheio de novinha E os gols de Ferrari sozinho Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Pra novinha que me esclareceu Olha só como o jogo virou A B&M tá mais de casa Ela só quer um pinhão de cor E o João tá se perguntando Por que que a vida é assim Mas com o bar que chegou de novinha E os vozes ferraram sozinhos Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, chegou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir na marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar Faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Alta aí, playboy Vai lançar, não vai? Vem assim Faz voz, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular, tô safada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça E se tudo é foder Tem que me acompanhar E minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Diz de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Nós somos bebidas De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular, tô safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Tuas roças Bebida roça De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular, tô safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Vinde eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tomar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Nós dois Bebida roça De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse celular, tô safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Que pena que acabou, né? É o Eric, né? Ha, mofo, rec Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Então atenda esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar Sei lá Se explicar Ou porque você não quer Vem responder Sei que pareça um forte Do tipo Hancock Perto de você Perto de você Eu enfraqueço Deixou uma cicatriz Do lado esquerdo Do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi Nos detalhes Olha que eu nem tava Em bolsa De outros olhares Não corre, corre Da nossa cidade Eu pulei a etapa E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão E nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz E no momento os bons É que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar Sei lá Me explicar O porquê você não quer me responder Sei que pareço forte Do tipo Hancock É que perto de você Eu enfraqueço Deixou a cicatriz No lado esquerdo Do peito Que não vai curar E só pra me lembrar É que eu te perdi É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca De outros olhares No corre-corre da nossa cidade Eu pulei etapas E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão E nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz O ruim dos momentos bons É que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mente louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Patós pela cidade Mais nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi, palde Desculpa a cara de pau Mas erro saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte Amor só foi forte e maturidade Oi, palde Desculpa a cara de pau Mas erro saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte Amor só foi forte e maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, palde Eu já morrei Patós pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi, palde Desculpa a cara de pau Mas erro saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte Amor só foi forte e maturidade Oi, palde Desculpa a cara de pau Mas erro saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi forte Amor só foi forte e maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda tá na idade Oi, palde Oi, palde Fala que é pra ir pra te buscar Para te buscar Oi, papai Se inscreva. Se inscreva.